A aprovação do relator de planos de atividades e financeiro deixa o presidente da direção cessante numa situação confortável. Kiko Tunjai fala de somas geridas pela Federação de Handebol de 2018 a 2020. Eu sou orgulho de todo o dirigente. Acabou com os instrumentos aprovados para os próprios associados. Nós recebemos o fundo dos viagens do Comitê Olímpico, que é o único parceiro que está dando no fundo. Nós recebemos R$ 3.559.900. Depois nós gastamos R$ 3.134.534.000. No momento, nós temos um saldo positivo na conta de R$ 425.000.000 e R$ 326.000.000. O presidente da direção cessante manifesta a sua intenção de concorrer por mais um mandato na Federação de Handebol da Guiné-Bissau. Sou uma amea, dirigente da Federação de Handebol há 12 anos. Não foi secretário-geral há 8 anos. Depois, presidente há 4 anos. A nível de direção, eles que dão confiança, eles que falam com nós, para não ser candidata mais na equipa. Da lá não ser candidata. Eu sou marcada para 24 de outubro, não ser candidata para não ser candidata. Quando eu fiz o segundo mandato, lá, com certeza, ainda não avança mais, porque na Jovemã, outra coisa para fazer, a nível da Federação, pode apoiar. Mas agora foi o segundo mandato para continuar, para concretizar, que é que não consiga atingir o primeiro mandato. Organizar campeonatos de Handebol nas regiões e criar condições para que haja sempre materiais para a prática da modalidade são um dos desafios do presidente Cessanti para os próximos tempos. Não massificar Handebol a nível nacional e nada mais Handebol material, porque é material de Handebol extremamente caro, sobretudo bolas, mas não está conseguindo ter sido na missão. A nova eleição na Federação de Handebol da Guiné-Bissau ficou marcada para o dia 24 de outubro do quarentiano. E aí E aí E aí